O histórico da implantação da força policial no Brasil é marcado por atuação autoritária da polícia sobre as classes sociais menos favorecidas, o que mudou no processo de formação dos militares com a inserção das diretrizes dos direitos humanos. Bem, se nós formos olhar este processo que você indaga acerca de uma possível mudança por uma perspectiva ideológica, eu poderia afirmar categoricamente que, infelizmente, talvez essa moça não tenha ocorrido, né? Por conta de que, como eu falei na questão anterior, pode até haver uma certa apreciação, internalização, absorção do que são os valores atentos aos direitos humanos. Mas, na atuação policial em si, isso não tem tido tanta modificação da maneira que nós possamos imaginar. Porque eu creio que a cultura policial ainda é muito forte, e aí alguns teóricos debatem muito sobre isso, e algumas pessoas questionam também essa questão se existe uma cultura policial. Do meu ponto de vista, existe isso uma cultura policial, se nós levarmos em consideração que a cultura organizacional própria das polícias militares, ela está vinculada a uma série de elementos simbólicos, como honra, prestígio, distinção, status, que são fortalecidos por esses símbolos, né? E que faz com que os policiais, eles entrem, novamente a palavra que eu vou utilizar, como eu utilizei anteriormente, no conflito. Então, esse processo de distinção, eu coloco assim, apartar com a teoria do Pierre Bourdieu, é tão internalizado que eu considero que seja uma segunda natureza, é como se fosse uma segunda pele. Você tende a internalizar determinados valores que vai colocar em dois planos bem distintos. Observem bem a nossa plateia, se vocês não perceberam isso, de maneira muito simples, né? Os meninos preferiram sentar mais agrupados em determinado lugar, e os alunos de jornalismo estão do lado direito, todos separados. Não é que seja uma coisa artificial, não, pelo contrário. É uma coisa tão naturalizada que eles não percebem que é como se isso fosse uma regra interna. Eu tenho que me importar dessa forma, exatamente porque assim eu aprendi, eu me resocializei para isso. Então, essa questão da formação, se mudou, se não mudou, acerca dos direitos humanos, das diretrizes, o grande boom para se falar de direitos humanos nas polícias militares começou com a Senasco, a Secretaria Nacional de Segurança Pública e as suas diretrizes pedagógicas. Por quê? O que aconteceu no Brasil após a promulgação da Constituição de 88? Nós tivemos instituições que se abriram mais rapidamente para se inserir no processo democrático de forma geral, e as polícias ficaram para trás. Se as polícias sempre representaram a ordem para o Brasil, a imposição de um certo positivismo na atuação, então, depois, cerca de 10, 15 anos após, as polícias começaram a perceber que elas ficaram para trás e foram esquecidas de certa forma. E elas começaram a correr para tentar se engajar neste processo. E uma das principais prerrogativas para isso foi exatamente buscar uma formalização dos currículos a partir da inserção dos direitos humanos. Só que uma coisa é você formalizar um currículo e a outra coisa é desconstruir um currículo que é oculto e que está presente na corporação policial já há muitos e muitos anos. Vem aí desde 1831. Então, muito, muito tempo, são mais de 100 anos para você desconstruir uma cultura que está arraigada nas pessoas. Então, assim, esta inserção, ela foi importante porque demandou o primeiro passo. Eu creio que as coisas vão acontecer de forma muito lenta. Pode até ocorrer uma mudança mais brusca ou radical, mas isto vai demorar ainda muito. Até porque, no campo da ciência política, você percebe que as polícias têm, de certa maneira, dado uma resposta à sociedade dizendo que cria um discurso democrático e humanizador, mas as práticas ainda são muito resistentes.